E não me devia só acessórios e não bijuterias Chamo o pai aqui Quer amor, mãe? Me chama que eu vou Quer amor, quer amor? Chamo o pai aqui que eu dou Chamo o pai aqui que eu dou amor Quer amor, quer amor? Chamo o pai aqui que eu dou Chamo o pai aqui Vem, tá querendo, tá querendo Ficando o sigilo pra ninguém ficar sabendo Tá querendo, tá querendo, tá querendo Chamo o Jonathan que eu dou amor Se é Jonathan Araújo, chama na porta, chama na porta, chama na porta Vem, vem novinha, vem Se tá em casa entediada Chamo o pai aqui Olha sozinha na balada Chamo o pai aqui Se anda estressada Chamo o pai aqui Olha se quer fazer amor, pode me chamar que eu vou Quer amor, quer amor? Chamo o pai aqui que eu dou Chamo o pai aqui que eu dou amor Quer amor, quer amor? Chamo o pai aqui que eu dou Chamo o pai aqui que eu dou amor Chamo o pai aqui que eu dou amor Chamo o Jonathan que eu dou amor Chamo o Bruno Pai Vem novinha, vem, vem novinha, vem Se tá em casa entediada, chama o pai aqui Olha sozinha na balada, chama o pai aqui Se anda estressada, chama o pai aqui Se quer fazer amor, pode me chamar, vem Quer amor, quer amor, chama o pai aqui que eu vou Chama o pai aqui que eu tô amor Quer amor, quer amor, chama o pai aqui que eu vou Vem novinha, vem novinha, vem Tá querendo, tá querendo No sigilo pra ninguém ficar sabendo Tá querendo, tá querendo, tá querendo Você quer amor, você quer amor E quer amor, quer amor Chama o pai aqui que eu vou Chama o pai aqui que eu dou amor Quer amor, quer amor Chama o pai aqui, chama o pai aqui que eu dou amor Em nome de Máximis Estúdio Bora, Gargamel Uhul Chama o pai aqui que eu dou amor E aí O pai aqui que eu dou amor